Música Salve, muito boa noite, tempo de política. Você sabe que a política define a sua vida, a sua casa, a sua escola, enfim, toda a sua vida. Então eu preciso acompanhar. Nós aqui nas quartas-feiras trazemos ao frente a frente pessoas que entendem e que vivem a política. Exatamente nesse momento muito conturbado e de mudanças. Esse posicionamento hoje do ex-presidente Lula em se candidatar, porque foi mesmo um lançamento de candidatura, não explicitamente. Mas eu não acredito que quem faz discurso de político lança a plataforma, não seja exatamente um candidato. É, exatamente hoje aqui para falar desses e outros assuntos, o líder do PSDB na Câmara, o deputado Rodrigo de Castro, de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Um prazer estar aqui com você, Zé Maria, com a Denise e com todos os amigos da Rede Vida. Muito bem, muito experiente na política, não é, Denise? Será uma conversa muito boa. Boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Boa noite para você. E com certeza, Zé, a conversa vai ser muito boa, porque temos aí a volta da política. E nada melhor que uma pessoa que já está no quarto mandato de deputado federal para tentar fazer uma leitura aqui para a gente, né, deputado? Do que significa esse discurso do Lula hoje de manhã. Ele falou por uma hora e meia, disse que Bolsonaro quer distribuir armas para a população e quem precisa de armas é a polícia e as forças armadas. Enfim, ele fez um discurso colocando, tentando se apresentar ao centro da política e disse que há condições de fazer alianças. Como é que o senhor vê essa leitura? Seria possível apoiar Lula ou o PT? Não tem jeito na sua avaliação. Olha, primeiro dizer que, claro, é um fato novo e relevante na política a volta de Lula ao cenário nacional como um pré-candidato à presidência da República. Com certeza, isso mexe no tabuleiro de xadrez da política brasileira. Agora, por mais que ele tenha um discurso que queira de roupagem, de centro, sem radicalismo, na verdade, ele representa um espectro da política que é radical. Radical para a esquerda, que tem posições ainda como apoiar a Venezuela, apoiar a Cuba, enfim, e que deixou um legado realmente desastroso para o país. Nós vivemos até hoje os efeitos da maior crise política e econômica no país por conta justamente dos erros e descaminhos do governo do PT. Então, essa vinda do presidente, mais o outro contraponto, que é um radicalismo à direita, isso força e incentiva ao mesmo tempo o centro a se unir, a conversar, a construirmos convergências para a gente ter um projeto realmente efetivo para a população, uma opção verdadeira para a população brasileira, que signifique os grandes valores que sempre foram cultivados em nosso país. A bondade, o entender o próximo, respeitar o próximo, bandeiras como respeito ao meio ambiente, como valorização da educação, valorização da ciência, tudo isso há um contingente enorme da população que está ávido e esperando alguém que chegue com uma proposta relevante para isso. E eu acho que esse é o grande desafio que está colocado aí para os partidos de centro. Diminui o espaço de uma candidatura de centro, a chamada Avenida Central da Política, o senhor acha que diminui o espaço? Eu acho que aumenta a responsabilidade de ter que construir um espaço. Eu acho que força a se construir realmente uma via na direita, quer dizer, não é possível que a gente volte quatro anos depois, depois de dois projetos aí com erros muito graves de parte a parte, a gente ter de novo que escolher entre dois projetos em dois espectros radicais da política brasileira. O radicalismo, o extremismo, ele não acrescenta nada, não constrói nada. O que nós temos que ter, é claro, é a grandeza de abrirmos mãos de diferenças, diferenças entre partidos, até diferenças mesmo ideológicas, para um bem maior, que é realmente dar ao país um legado, dar ao país um projeto político que ele possa confiar, acreditar e que esse projeto possa fazer a diferença. Esse abrir mão, ele significa que tem que haver uma união de todos esses partidos de centro para poder enfrentar Lula de um lado e Bolsonaro do outro? Olha, eu não digo nem uma união nesse momento, uma união para o primeiro turno de uma eleição presidencial, mas com certeza tem que ter um diálogo. Quer dizer, nós temos que chegar numa eleição presidencial, primeiro olhar quem que conseguiu agregar mais, quem que consegue realmente transmitir aquilo que a população quer ouvir e espera, almeja. E ao mesmo tempo, a gente está munido de uma força muito grande, de grandeza, de saber ouvir o próximo, enfim, de humildade para reconhecer que nós temos que ter realmente uma união, nós temos que construir, eu não digo a união de propósitos, você pode ter duas candidaturas diferenciadas, mas que elas dialoguem entre si, que elas possam se encontrar mais na frente. Essas candidaturas, se forem separadas, corre o risco de não chegar no segundo turno, é isso que todo mundo tem dito, a gente vive discutindo isso aqui, não é, Zé Maria? Porque o Lula tem ali seus 20%, o Bolsonaro tem seus 20%, vamos supor, se cada um tiver 30%, sobram 40%. Se se dividir aí essa turma, fica difícil chegar no segundo turno. Com certeza, o grande desafio... Por que é tão difícil? Porque no espectro do centro, você tem diferentes partidos e diferentes tendências, você tem o Ciro Gomes, você tem os candidatos do PSDB, você tem o PSB, você tem o Democratas, Então, nós temos diferentes correntes de pensamento, tem rede, tem partido novo, mas o que eu acho que tem que haver? Tem que haver uma grandeza de reconhecer que é necessário a gente construir uma convergência, que nós tenhamos essa tolerância com o próximo e, é claro, sem dúvida nenhuma, quem tiver mais viabilidade, com certeza vai poder estar fazendo esse grande arranjo e aí sim a gente pode ter um projeto mais efetivo. E existe já essa tentativa de arranjo? Acho que tem essa necessidade, sim. Não tem ainda uma tentativa de arranjo, até porque cada partido individualmente é natural nesse momento que ele tente construir um projeto interno. Isso acontece com a gente, com o PSDB, acontece também com outros partidos, alguém já tem isso consolidado, outros ainda não. Mas, enfim, mesmo nesse momento de consolidação interna, isso não inibe e não impede ninguém de estar conversando com outros, de estar tentando encontrar pontos de consenso. Quer dizer, a boa política no Brasil sempre foi feita assim. Nós sempre tivemos políticos capazes de fazer esse arranjo, de ter essa capacidade de olhar o próximo, de saber, de reconhecer as diferenças, de respeitar as diferenças e isso faz muita falta hoje no dia a dia nosso, no Brasil. Dentro do PSDB, como é que está essa construção interna? Mais para João Dória, Eduardo Leite? Olha, nós tivemos um fato novo essa semana que já havia uma expectativa nesse sentido, mas o presidente Bruno Araújo, ele já anunciou as prévias internas no partido. Quer dizer, nós vamos ter durante esse ano uma discussão entre as nossas pré-candidaturas, temos dois presidenciáveis, eu não diria nem pré-candidatos, que cada um está ocupado realmente com o seu estado, com as agruras desse momento por conta da pandemia, mas é claro, nós temos dois hoje nomes que realmente realçam no partido. O governador de São Paulo, Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, as prévias vão ser um evento partidário, que vão transcorrer aí durante meses até outubro, culminando com a escolha de um nome que vai coordenar todo esse trabalho do PSDB. Fala para a gente como é que é o trabalho de prévio, isso é novidade na política do Brasil, acho que só o PT e o PSDB que leva a sério isso. É, na verdade é algo novo, mas que funciona muito bem nos Estados Unidos, porque você tem um debate interno do partido, você consegue mobilizar as forças partidárias, simpatizantes, e ao mesmo tempo você atrai olhares de todo o Brasil para acompanhar o debate, para acompanhar as propostas. Põe o alfote em cima do partido, então, para dar luz aí a esses dois nomes e ver como é Exatamente, para oxigenar também, para travar um debate que depois vai acontecer naturalmente Aí acontecerão debates entre os dois, como é que é? Aliás, de repente aparecem outros candidatos. Exatamente, as prévias estão aí para isso, quer dizer, você tem inclusive experiências nos Estados Unidos, quer dizer, eu me lembro bem, durante a eleição que houve a escolha de Obama, ninguém no início dava ele como um favorito, e no entanto ele foi escolhido e depois foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, claro, as prévias são abertas para os filiados do partido, eles estarão presentes nas prévias, e a gente vai ter oportunidade também dos próprios pretendentes, vamos dizer assim, deles terem um contato mais íntimo com o país. Quer dizer, a pessoa tem que ir lá em Roraima para ver o que as pessoas de lá estão pensando, quais os problemas, da mesma maneira Maranhão, Minas, Santa Catarina, enfim, é algo bastante positivo. O senhor falou que eles não estão muito antenados nisso agora por causa da pandemia, mas a pandemia não saiu de cena, mesmo assim vai ser possível fazer essa prévia com tantos debates aí nos Estados? Com certeza, lógico, nós estamos vivendo nesses dias agora, infelizmente culminando um processo aí de um ano, com uma situação absolutamente agravada, emergente, e que é claro, mobiliza todo mundo 100%, ninguém tem cabeça agora para você vir fazer um discurso com um candidato, tendo uma responsabilidade imensa perante milhões de gaúchos, de paulistas, que precisam do apoio e de todo o esforço do governador. Mas é claro que a gente espera que essa situação se atenue, e mesmo sem abrir mão dos seus afazeres, é normal que eles encontrem tempo também para estar um diálogo, esse diálogo não vai ser, não é igual a campanha eleitoral, não é sete dias por semana. Vai ser final de semana, por região, como é que é feito isso? Primeiro, você tem a agenda nos eventos estaduais. Então, o candidato vai no Estado. Você foi secretário-geral do PSD? Sim, a gente até tinha, e na época eu era responsável por esse modelo. Então, você tem uma agenda que acontece num Estado, que acontece no outro, eventualmente você tem encontros, debates, então você tem algo vivo, dinâmico, que vai acontecer durante praticamente oito meses, dez meses, e que, claro, vai criar uma grande força de incentivo dentro do partido e vai permitir com que também a gente trave um diálogo com diferentes setores da sociedade. Agora, líder, o senhor falando assim, dá até saudade dos tempos de partidos fortes. No momento, a impressão que se tem é que o eleitor não se preocupa muito com o partido político. Todos os debates estão em torno de nomes, tanto de deputados, como de senadores, como de governadores e presidentes da República. É fato que houve, nos últimos tempos, um rebaixamento da política tradicional e, é claro, dos partidos políticos como instituição que gera credibilidade, que realmente constrói um projeto. Mas a gente tem muito, ao mesmo tempo, muito orgulho da trajetória de nós tucanos, do nosso partido PSDB, partido com grande contribuição ao país, a diferentes estados da federação, e que, pelo resultado das eleições passadas, mostrou que está vivo, que tem propostas, que ainda empolga as pessoas e que, claro, pode construir aí uma alternativa de projeto político para o país. Nas eleições, o senhor fala das eleições municipais, né? Sim, das eleições municipais. Como quebrar essa polarização e fazer com que o PSDB consiga ter ali um protagonismo maior, como já teve no passado, né? No ponto de vista, numa disputa nacional, que eu digo. Porque Geraldo Alckmin chegou ali no início da campanha como um possível candidato forte e ele não chegou a 10% dos votos, ou seja, não chegou nem a 6%. Como é que é isso? Como é que, como se coloca novamente o PSDB no centro do debate nacional? Olha, a política, Denise, ela, a política é dinâmica, né? Ela muda muito. Então, nós tivemos realmente, nas eleições passadas para presidente, governador, deputados, senadores, uma eleição totalmente atípica e diferente, né? Ela foi diferente de tudo que aconteceu antes. E a política, agora, nessas últimas eleições municipais, já mostrou uma volta, né? As pessoas a irem atrás de candidatos ou escolherem candidatos que transmitam confiança, que transmitam credibilidade, né? Que transmitam, realmente, solidez no seu projeto político. Isso ficou muito claro nessas eleições. Essas últimas eleições, ela empurrou, né? Para fora da política, muitos extremos. Então, o que a gente tem é esse desafio de manter o padrão dessas últimas eleições para as eleições no ano que vem. Como que a gente vai fazer isso? Com diálogo intenso, mostrando os equívocos de ambos os lados e, ao mesmo tempo, construindo um diálogo com pessoas que estão num espectro, né? De um lado, no outro espectro, mostrando que há, sim, um caminho de convergência e que nós somos capazes de construir esse caminho. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você a continuar aqui com a gente com essa entrevista com o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Rodrigo de Castro, ele aqui é deputado por Minas Gerais. Voltamos em dois minutinhos, não saia daí. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti